Edu, Zé Carlos, houve falta de Paulo Borges sobre Zé Carlos, placar 0 a 0 no Morumbi, primeira etapa de jogo, Corinthians e Santos. O lado preocupado com a formação da barreira, são três homens apenas na proteção, e é um bom ângulo, hein? Orlando vai bater. Rado atento. Observe o tempo de jogo, primeiro período aqui no Morumbi, ainda placar de 0 a 0. Cadeia equatoriana de televisão, canal 10 de Guayaquil, TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, com a TV 2 Cultura, São Paulo, a imagem limpa do esporte. Hora da notícia de segunda a sábado, às oito e meia da noite. Hora da confusão aí, o Corinthians acaba levando a melhor, recupera o Santos. Volta a Sigubira, atrasa para Zé Maria, agora tem em campo. Marinho indo embora. Lançou, olha que boa bola para o Mirandinha, chance do Corinthians, atenção, Cláudio saindo. Edu, auta da Luis Carlos. Edu, cobrou, pro Brexia. A falta técnica aí sobre o Brexia. Aquele negócio. Ah, dá para mim, deixa. O Luiz está ouvindo, hein? Marca. Tião. Zé Maria. Té Maria, boa bola. Paulo Borges. Subiu o Mirandinha. Té Maria. Claudio para mais um tiro de meta, placar de 0 a 0 no Morubi. Zé Maria cometeu falta sobre Edu. Pai do Carlos Alberto. Pelé. Brexia. Orlando. É tiro de gol, apesar do susto do arqueiroado. Wagner. O Wagner cobrado. O Alubor subindo, não alcançando. Vem Zé Carlos, vai siga o pira. É de Cláudio a bola. Cláudio. Cláudio. Por trás, Rivelino. Domínio de Nenê. Armando ajudou. Orlando, adianta-se. Nenê, brecha, Nenê. Muito forte o toque. Saiado no gol. Vai Jair ainda. Tiro de meta. E vai mostrar o cartão. A história, joga tudo, responde. Logo com quem? Está alto aí no meio do campo. E é contra o Corinthians. Brecha vai. Pelé tentou, mas Luiz Carlos foi lá e dominou. Pelé insistiu. Caiu o Pelé. Sobra aqui na esquerda com o Brecha. Carlos Alberto bem adiantado. Edu, Carlos Alberto, Pelé. Tem Zé Maria e corta. Rivelino, a Sigupira. A Rivelino. Lá com o Andorna. Rivelino. Virou o jogo lá na esquerda, Pedrinho. Bem adiantado. Esqueceu o Jair da Costa completamente. Jair está isolado. Pedrinho para a área. Marco Antônio. Voltou o jogo a Tião. Pedrinho. Cortou agora o Orlando. Todo alto. Orlando. Nenê. Wagner devolve. Nemar com o Andorna. Davao Santos. Pelé. Na área, Zé Maria. Protege apenas para a saída de Alba. O Orlando. Estamos na etapa inicial de partida com o placar de 0 a 0 entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Nacional. TV Paranaense, Canal 12 de Curitiba. TV Nacional de Brasília, Canal 3. TV Tibagi de Apucarana, Canal 11. Com a TV2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. O Mundo Encantado de Vila Sésamo está na TV2 de segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Olha o Corinthians aí com o Rivelino. Elcio Gupira. Zé Maria. Levantou a boa bola. Claudio está atento. Pelé. Tiro forte à frente, mas não havia ninguém lá, pelo menos. A novação, Luiz Carlos. Deu o Tião. Ao Cicu Pira. Rivelino. Tentou a entrada na área, o Clodoaldo estava por ali. E sai jogando. Levando o Clodoaldo. Em Zé Maria. Saiu a bola. De quem é? É do Santos. Pelé. Marco Antônio por trás. Luiz Carlos complementa. Vai o Jair da Costa. Lenê. Wagner sobre ele. Abriu o jogo. Edu. Chance para atirar. Não tem mais. Insiste ainda. Já não acontece nada. Edu abre. Continua 0 a 0 o placar. Estamos nos momentos finais aqui da primeira etapa de jogo com o placar de 0 a 0. Onde Edu penetra. Edu. Chance. A do Jair da Costa bate a bola em Pedrinho. Lenê ainda insiste. Luiz Carlos e Armando já apontam. Bola da defesa. A segunda boa oportunidade. de lance de gol aqui no Morumbi durante os 45 minutos deste primeiro tempo. Já estamos no final do primeiro tempo. Zé Maria. A Paulo Borges. Tião. Horrível ali. Vai lá o Vicente. Entrou Tião. Agarrado. Ganhou o Acimbeno. Vai levando Tião. Se cupira. Chance para atirar. Claudio pega. Larga. Espera. Estamos em cima da hora no primeiro período. Placar de 0 a 0. Pelé as voltas com o Ragnar. Pedrinho aqui dá a cobertura. Volta o jogo Pelé. A brecha. Arma de longe. Nada. Escanteio. Eu há pouco observei. Se deixar ele chutar é perigoso. O brecha atira muito bem. Pelé sinalizando aí. Gritando. O que é que ele quer? Escanteio é cobrar. Brecha. Armando a pita. O final da primeira etapa aqui em Morubi. Com o placar de 0 Corinthians, 0 Santos pelo Campeonato Nacional. Pratique esporte. Prestigie o esporte. Esporte é saúde. Esporte é cultura. Bom, 0 a 0. Final do primeiro. Grandes momentos do esporte apoio. Nossa Caixa e Governo de São Paulo acelerando a produção agrícola. No Brasil, o acesso à internet dobrou nos... Está errando tantos passes como nós erramos no primeiro tempo. Então, é lógico que isso tinha que... Vamos ver. São 45 minutos bons para os corintianos, Edu? Eu acho que para os corintianos foi um pesadelo. Mas para o Santista foi uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos dar uma olhada, então. Santos e Corinthians, segundo tempo desse jogaço de bola. Campeonato Brasileiro de 72, estádio do Morumbi. A narração é do Luiz Noriega. Corinthians 0, Santos 0, Morumbi e São Paulo. É o campeonato nacional. Há uma alteração na equipe do Santos. O número 14, que nós podemos observar aqui, é o jogador Turcão. Substituiu a Zé Carlos. Rivelino, no reivista e partido, uma tentativa de longe. Sem maiores problemas para Cláudio. E reclamava, me parece, da marcação aqui pela direita. Como não havia ninguém. Vicente, a Carlos Alberto. Ao Turcão. Pelé. Brecha. Jair. Visou Pelé. Tinha um cortô. Vai lá o Nenê. A Edu. Levou bem, Zé Maria. Vai ao São Leodú. Armando diz que não houve nada. O Corinthians pode ganhar terreno com o Thion. Rivelino. Marco Antônio. Arriscou de longe e tiro de gol para o Santos. Turcão. Zé Maria, boa antecipação, bom corte, ficou com Clodoaldo, Zé Maria insiste, sobrou com Marco Antônio, para Mirandinha sai Cláudio. Mene, lança Edu, uma boa bola, hein, Luiz Carlos pela frente. Edu tentando, ganhou de Luiz Carlos, atirou, A2, escanteio. É um problema aí com Zé Maria. O Wagner observa, o Cicupira vai lá saber o que aconteceu. O Armando conversa com Luiz Carlos. Enquanto isso, o Santos vai cobrar o tiro de canto com Edu. E o placar é de 0 a 0. Mene atento aí com o Cicupira. Jair. Olha o contra-ataque do Corinthians aí com o Mirandinha. É só ele e o Paulo Borges, vamos ver o que vai acontecer. Sobrou com o Paulo Borges. Cicupira para a área, Paulo Borges. Entrou Carlos Alberto, dominou para Turcão. Nenê. Pelé. Edu. Tem Rivelino pela frente. Insistiu Rivelino, insistiu Edu. Armando apontou a falta de Edu sobre Rivelino. Olha o Tião aí, esnobando. Bonito, mostrou categoria o Tião. Lateral para o Santos, a devolução. Brecha. Orlando. Cicupira entrou. Clodoaldo sentiu o pé. Zé Maria já. Está em forma aí. Bateu Orlando. Pelé ajeita. Jair. Reclamou mão Jair ali. Armando diz que não houve nada. Vai Carlos Alberto. Virou o jogo. Edu. Zé Maria sobre ele. Luiz Carlos Rivelino. Luiz Carlos Rivelino. A imagem limpa do esporte. Ligue-se com o esporte. Ligue nas jornadas esportivas de sábados e domingos a partir das quatro da tarde na TV2 Cultura. Mene. Foi lá o Zé Maria. E agora é a vez do Wagner e o Rivelino. Paulo Borges. A взgada do Santos. Pelo menos. Ligue-a. 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 René Edu voltando ao jogo Carlos Alberto bem adiantado Tentou a área com Pelé Dois sobre ele, vai Pelé ainda insiste Olha aí Saiu a bola É tiro de gol Placar de 0 a 0 no Morumbi, São Paulo O jogo entre Corinthians e Santos Campeonato Nacional Zé Maria Tião A avançada do Cicupira Paulo Borges Cicupira, Paulo Borges Turcão tentou Houve falta do Paulo Borges Nenê Edu Já foi lá o Zé Maria Tranquilizou Rivelin Rivelin Paulo Borges Marco Antônio Marco Antônio É o centro dominando as ações com brecha Para Orlando Pelé Tião Corta Rivelin Rivelin Complementa Marco Antônio Cicupira É o Rivelin aí E agora o Cicupira Cião Mirandia Houve um toque ali O Santos sai jogando Com Pelé Lançou em posição boa Clodoaldo Atenção Caiu o primeiro gol Santos 1 Coríntia 0 Clodoaldo Na abertura da Cotagem 10 minutos e 30 da etapa inicial Clodoaldo Santos 1 a 0 A reclamação dos jogadores do Corinthians Com o Banderia E é evidente que o lance Na repetição O telespectador tirará as suas conclusões Embora Tenha parecido normal Clodoaldo Reclamando Abrindo os braços A verdade é que o gol foi confirmado Clodoaldo de vez em quando Como parece faz um gol O frio foi confirmado O frio foi confirmado O 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 Jair Tem Pedrinho pela frente Ganhou Jair Para Falta de Pedrinho O 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 Santos marcou o Clodoaldo Tocão O alto jogo a Carlos Alberto Trabalha na grande área Com calma deixa o ar Que era o Cláudio E aqui a torcida Torcida e a sua manifestação A do Santos foi focalizado agora O Santos Edu tentando a penetração Wagner vai lá, cobre bem Esse garoto Wagner Adquiriu uma personalidade muito grande Na defesa do Corinthians Mas agora escapou Vai o Santos com o perigo Wagner atirou forte A frente e pôs a lateral Morumbi apanha um bom público Como podem notar aí Por esta tomada As acomodações populares Praticamente todas elas tomadas Quando tenta o Santos Edu Bom cruzamento Cláudio O Ado aliás Houve uma falta do Orlando Sobre Marco Antônio Rivelin Mirandia Marco Antônio Rivelin Luiz Carlos tocou para Cicupira Levantou para a área Mirandia sobe Armando já aponta na área Falta de Mirandia O Santos agora não tem muita pressa Na devolução de bola Procura é claro Ganhar algum tempo Jair da Costa Boa bola Passou Jair Atenção Atenção Foi lá o Pedrinho Saiu o arqueiro Ado para dominar Brecha de Manelê Vai lá Luiz Carlos Para cortar Vem Clodoaldo Dá a brecha Empurrou Tentou o Pelé Veio o Pedrinho Rivelin Cicupira Luz aberta Trabalhou só um pouco Houve toque do Vicente Aí está uma falta Perigosa contra a meta Do Santos Rivelino já está Ajeitou a bola Analise aí Pela visão geral Da área A colocação do arqueiro Lá à esquerda A preparação da barreira E a colocação da bola É uma falta Na realidade Muito perigosa E o Pedrinho Jogador do Corinthians Se colocou Junto a barreira Claudio está atento O Rivelino Gesticulando Olha o Pedrinho aí Vamos ver Rivelino Claudio pegou Foi lá o Marco Antônio Já é dele Jogadores do Santos Reclamam Dizendo que o Marco Antônio Deu uma cabeçada No goleiro O Armando Chama o Marco Faça isso Não faça que não pode Placar de um a zero Para o Santos No Morumbia E São Paulo Campeonato Nacional Luiz Carlos da cobertura Retardo parado Wagner Nenê Foi lá o Luiz Carlos sobre ele Nenê penetra Abriu o jogo aí Edu Levantou Ado Pelé Empurra o arqueiro Ove falta Ove falta Estamos no período complementar de jogo E o placar é de um a zero Para o Santos Marcou Clodoaldo TV Tibagi De Apucarana TV Nacional De Brasília TV Paranaense De Curitiba Com a TV 2 Cultura São Paulo A imagem limpa Do esporte Proposta É um programa Depoimento Sobre a nossa gente Apresentado Às quartas-feiras Nove e meia da noite Marco Antônio Brecha Anenê Pelé orienta Nenê entrega nos pés do Pedrinho Vejam aí o tempo de jogo É o período complementar Santos 1 a 0 Brecha volta o jogo Ao arqueiro Cláudio Zé Maria Antespou-se a Nenê Turcão Carlos Alberto Turcão Cláudio Nenê Livrou-se da falta Clodoaldo Nenê Rivelino Agora Tião Pedrinho Pedrinho corta a frente Jair Wagner Zé Maria Marco Antônio Carlos Alberto Cortano Brecha Precha Dando sequência ao lance Edu Paim Edu Ganhou na corrida Edu Penetrou Edu Saiu o águro do gol Bem Vai o Santos de novo Clodoaldo Edu Levou Zé Maria Vem Luiz Carlos Edu na área Tiro sai Nenê batendo Daí o segundo gol Nenê Santos 2 Corinthians 0 Fustigou Fustigou E quem do Santos A sobra para Nenê E o segundo gol Aos 23 Da etapa Componetar Nenê Santos 2 a 0 Estou Boa noite. Boa noite. Mirandinha. Dominando o Brecha. Armando chama a atenção do jogador Mirandinha e de Cicupira também. É que foi marcada uma falta contra a equipe do Corinthians. O Armando vem aqui até a mesa do representante e aqui o Aladim está preparado para entrar em campo. Sai Marco Antônio. A nova atração do Corinthians é Aladim com a camisa número 16. Pedrinho na área. Luiz Carlos. Observe o tempo de jogo. Estamos no período complementar com dois para o Santos, zero para o Corinthians. Um de Clodoaldo, outro de Nenê. É exatamente a dupla que faz o meio de campo do Santos. Embora no caso aqui o Nenê praticamente seja um homem de frente. O Brecha é que joga mais atrás. E aqui a torcida do Santos já está comemorando. Porto e do Turcão. Clodoaldo. Pelé e Clodoaldo. Travou a frente de Cicupira. Voltou a Nenê. Brecha. Vira o jogo aqui para a direita o Orlando. Tocou para Jair. Pedrinho pela frente. Volta Aladim. Ganhou Jair. Vai para a direção da área Jair. Pelé deixou correr para Edu. Rolou para Nenê. Armou, atirou. Está aí o terceiro gol e de forma sensacional. Grande jogada do ataque do Santos. Nenê. Santos 3. Corinthians 0 no Borubi. São 26 da etapa complementar. Uma grande jogada e um golaço. É uma transmissão da cadeia equatoriana de televisão canal 10 de Guayaquil. Da TV Difusora canal 10 de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Da TV Tibagi canal 11 de Apucarana. Da Nacional de Brasília. Da Paranaense de Curitiba canal 12. Com a TV 2 Cultura São Paulo a imagem limpa do esporte. Põe seu filho em contato com a natureza. Faça-o crescer forte e sadio praticando esporte. Esporte é saúde. Esporte é cultura. Jair. Pedrinho pela frente. Jair parece haver reclamado uma foto. Armando mandou prosseguir e agora é Aladim. Trabalhando pelo Corinthians. Mirandinha. Aqui o banco do Corinthians. O Duque agitado ali na ponta do banco. Horrível ali. Lançou. Mirandinha tenta na área. Orlando. Vai Aladim também. Aladim empurrou a bola pela linha de fundo. E aqui o banco do Santos. O Pep está com o Munezinha ali sendo entrevistado. Tranquilo. Sorridente. Ao lado o dirigente Cleito Vitecu. 3 a 0. Não é pra menos. 3 a 0 para o Santos. 1 de Clodoaldo. 2 de Nenê. Cláudio e a brecha. Vira o jogo a Nenê. Zé Maria é sobre ele. Ganha a Nenê. Dá a Pelé. Virou o jogo. A Edu. A Pelé é o bandeira da impedimento. Armando não vê. Levanta a Nenê para a direção da área. Edu. Tem Jair colocado. Levanta a Edu quando o gol. Tá aí o quarto gol. Edu. Santos. 4 a 0. Novo Rumbia em São Paulo. Levantou a Edu. E levantou com muita malícia. Porque estava adiantado. Ele observou. Não havia condição de defesa. Santos. 4 a Edu. Corinthians. 0. São 30 minutos do período complementar. Rodoaldo. Pelé. Abriu o jogo a Orlando. Virou para a esquerda a Edu. Tem Zé Maria pela frente. Edu tentou. Passou. Busca a penetração. Levanta. Jair da Costa entrando. Betrinho cortando. Jair ainda dominando. Tem Orlando aqui para entregar. Rodoaldo. Penetra com o Rodoaldo. Não havia ninguém ali. Agora a Ado sai bem. Placar do Morumbi aí. Está 4 para o Santos. 0 para o Corinthians. Estamos na etapa terradeira. Um de Clodoaldo. Dois de Nenê. E um de Edu pela ordem. Quando o Rivelino penetra. Fica com o Aladim. Lanchou. Mas não havia condição. O jogo entre Corinthians e Santos. Com o placar de 4 a 0 para o Santos até aqui. Aos 32 da etapa complementar. Está sendo presenciado por 59 mil e 76 espectadores. 58 mil 715 pagaram. E 361 menores credenciados. Credenciados entraram graciosamente. A renda do jogo. O movimento financeiro é de 437 mil 966 cruzeiros. Uma excelente arrecadação para o Clássico entre Santos e Corinthians. Na sequência do campeonato nacional. Paulo Morgis. O Miradinho não alcançou. Ficou com o Orlando. Brescia ao Orlando. Brescia. Orlando. Virou o jogo a Pelé. Bateu ao Sobriano. Deixou com o Brescia. Nenê. Autor de dois gols. Lança Jair pela esquerda do ataque. Tem Wagner na marcação. Volta o jogo. A Edu. Brescia. Tocou para Pelé. De esquerda Armando. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. TV Paranaense. Canal 12 de Curitiba. TV Nacional. Canal 3 de Brasília. TV Tibagi. Canal 11 de Apucarana. Com a TV 2 Cultura São Paulo. A imagem limpa do esporte. Jornadas esportivas da TV 2. Sábados e domingos. A partir das 4 da tarde. Aladim. Tentou de longe. Tiro de meta para o Santos. O Baldoque está sendo preparado. E vai voltar à equipe do Corinthians. Depois de uma longa ausência. Volta o Baldoque. Mas volta numa situação dificílima. Com a equipe perdendo por 4 a 0. E já praticamente no ocaso da partida. São 34 minutos do período complementar. E já está. E já está. E já está. E já está. Penetra Rivelino. Boa bola para Mirandinha. Sai o arremesso. Vai lá o Santos mais uma vez com o Nenê. Santos 4 a 0. Vejam o tempo aí. É o período complementar. Pelé. Houve boa cobertura do Pedrinho. E ele sai ainda em boa jogada. Rivelino. Orlando. Acaba agarrando o Rivelino. Cometendo falta. Aladim. Rivelino. Aladim. Cruzamento de Rivelino. Ciccupira subiu. Subiu e caiu. Leva a mão aí a cabeça. Parece ter levado uma pancada. Jogador do Santos. Super enjoyable. Leva a mão. Jogador do Santos Caípo, o Cláudio procura prestar também assistência ao companheiro. O Cláudio aproveita, toma um pouco de água e entra o Pau Dock com a cabiseta número 14 na equipe do Corinthians. Saindo Luiz Carlos. Lá vai o Luiz Carlos. Recupera-se Orlando. Estamos no finzinho da partida já. O finzinho bem entendido. São 36 minutos. Mas com o placar dilatado como está, o jogo é definido. Brecha. Tentou Pelé, houve o corte de Wagner para Mirandinha. Paulo Borges. Boa bola para Ciclopira. Nossa, o Mirandinha já estava com o pé direito preparado para tudo. Tirar a bola do pezinho dele. E vai o Santos outra vez com o Pelé. Nenê. De longe, arma. Olha. TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, cadeia equatoriana de televisão de Guayaquil, com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Precisa-se a um programa de orientação profissional. Às segundas-feiras, 8 horas da noite. Aladim. Ciclopira, volta o jogo a Tião. Ciclopira. Ciclopira. Tentou Rivelino, mas cortou Clodoaldo. Tenta a brecha. Clodoaldo, brecha. Ciclopira. Ciclopira. Vicente. Observem o tempo aí. Já vamos chegando aos 40 quase. Placar é de 4 a 0 para o Santos. Dois de Nenê, um de Clodoaldo e um de Edu. E a falta favorece ao Santos. Nenê penetra. Largou para Pelé. Ajeitando Pelé, batendo Pelé. Tiro de gol para o Corinthians. Tião. Rivelino. Olha o Clodo, atento aí. Clodoaldo. Pelé. Foi lá o Baldoque. Vai levando Pelé. Vai lá o Wagner também. Aladim. Paulo Borges pelo miolo. Aladim. Aladim. Ciclopira pela esquerda. Firme aí, Cláudio. Atento. Nenê dominando. Autor de dois gols, jogando junto a área. Turcão. Pelé. Clodoaldo. Aproximou-se o Mirandinha. E o Ado também. Firme aí, Ado. Só que aí já passaram quatro bolas. Orlando, a brecha. Voltou para o Orlando. Jair cortou Wagner para Rivelino. Paulo Borges. Mirandinha. Rivelino. Entra Carlos Alberto no lance. Orlando não evita a passagem de bala. O Corinthians ganha o arremesso manual. Placar de 4 a 0 para o Santos. Período complementar no Morumbi. Ciclopira. Aladim. Carlos Alberto pela área. Tião. Conseguiu enganar bem o Pelé agora. Fazer uma boa jogada da Zé Maria. Penetra Tião. Ciclopira. Rivelino batendo. Cláudio. Tiro de meta para o Santos. Vamos chegando ao final da partida aqui no Morumbi com a goleada do Santos sobre o Corinthians por 4 a 0. Um resultado surpresa. Um resultado surpresa pelo placar principalmente. É um clássico. Poderia ter apresentado qualquer resultado. É evidente, mas jamais. Pelo menos a maioria esperava uma goleada. O Santos tem uma cobrança. Foi um toque aí. Brescia, Clodoaldo. Clodoaldo, a Brescia. Clodoaldo. Nenê. Pelé. Brescia. Virou o jogo a Nenê. Vai lá o Tião e corta da Mirandinha. Tentativa de Ciclopira para o Corinthians. Rivelino. Aladim. Rivelino. Cláudio está firme, bem colocado. E o Rivelino nervoso. Observaram aí a reação? É claro que o jogador num resultado desse assim 4 a 0. E o Cláudio procura consolar o companheiro. Nenê. Entrou Wagner, cortou, evitando Pelé. Aladim. Aladim. Corte de Vicente para Brecha. E aqui o Nenê, autor de dois gols, dando a Clodo Aldo, que fez mais um. Pelé, Baldoque, faz o corte. Mirandinha. Estamos em cima da hora, do período complementar de jogo, com o placar de 4 para o 100, 0 para o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Nacional de Futebol. Rivellino, armou, atirou, levantou muita bola. Reclama Rivellino o que? O escanteio. Quando Armando apita o final do encontro aqui, no estádio Cícero Pompeu de Tomeada, do Santos, diante do Corinthians, por quatro tantos a zero. Dois de Nenê, um de Clodo Aldo, um de Edu, com renda de 437.966 cruzeiros. Pratique esporte, prestigie o esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. Pois é, nosso amigo aqui não jogou nada e não fez nenhum gol, né? Aliás, que coisa aquele gol, hein? É, foi realmente uma obra-prima, né? Não é? Difícil de se ver, inclusive, nos tempos de, naquela época, né, um jogador só, alguém que tivesse uma visão muito grande, faria, faria aquele gol. Ô Edu, o que aconteceu que o time do Santos fez quatro gols, num espaço de 20 minutos? Começou uns 10. Depois, por uma sequência, Nenê, Nenê e você. Não, mas o... Nós voltamos... Para aquela correção dos passos. Exato, correção dos passos. Começou a acertar, inclusive, um belo lançamento do Pelé, né? O Clodo Aldo fez o primeiro gol. E depois, uma jogada lá, entre Edu e Nenê, eu bati. A bola sobrou para o Nenê, o Nenê bateu, fez o segundo gol. E o terceiro gol foi uma jogada também muito bonita, que o Jair da Costa vem para o meio, toca para o Pelé. O Pelé faz aquele corta-luz. Eu domino e já toco para o Nenê. Pega o Zé Maria na passagem. Mas não deu tempo, ele só vem em nada. Exato. Então, eu dominei e já toquei para o Nenê, que o Nenê entrou por trás, assim, fez um belo gol. E depois, o quarto gol, né, que foi uma pintura. Mas ali o Coriçal estava morto, né? É, já estava, já estava. Não estou dizendo que o seu gol não foi nada, Edu. Não é isso, não. É que os jogadores do Corinthians, você via que eles não estavam conseguindo jogar. É, estava difícil, estava difícil. E a equipe do Santos chegando toda hora, com condições de fazer mais gols. E o Corinthians teve o quê? Duas ou três oportunidades, os chutos de fora da área do Rivelino, que era sempre muito perigoso. Mas o Cláudio sempre muito bem atento, né? Então, dificultou esse chute do Rivelino. Mas foi muito legal. Mas foi... Era dia do Santos. Ah, com certeza. Ali, nós... Era o nosso dia mesmo. Aliás, Edu, apesar dos 4 a 0, né, do Santos em cima do Corinthians, o Santos não conseguiu se classificar para a semifinal. O Coringão foi até a semifinal, perdeu para o Botafogo por 2 a 1, e na final do campeonato, o Palmeiras e o Botafogo empataram e o Verdão levou o título porque tinha mais pontos. É aquela nossa conversa do começo, quer dizer, o Palmeiras tinha um senhor time de futebol. Com certeza, era um time massa. E levou o brasileiro e já tinha levado o paulista. Era um time que fazia frente ao centro.